O vírus está a progredir em África e noutros continentes, sintetiza a Agência de Saúde da União Africana. Aumentam os números de casos e de óbitos, tanto na República Democrática do Congo como no Burundi e na República Centro-Africana. No antigo Zaire, desde o início do ano, registraram-se praticamente 18 mil casos e só na última semana foram detetadas mais de mil novas infecções. Na costa do Marfim foram confirmados 28 casos e um óbito. O Uganda, o Ruanda e o Quênia, que tinham detetado casos em julho, em contrapartida, não registaram novas transmissões da doença. No que diz respeito às vacinas, as primeiras doses serão fornecidas no final da próxima semana em África, isto segundo João Caseia, diretor-geral da Agência de Saúde da União Africana. Este insiste na necessidade de se fabricar uma vacina no continente. Para o efeito, um acordo foi concluído com o fabricante dinamarquês Bavarian Nordic, embora sem calendário definido, para a transferência de tecnologia necessária.